Boa tarde pessoal, hoje 15 de fevereiro de 2022. Estou fazendo um complemento de informação onde era o campo experimental do Luciano Poletti, onde ele morava. Ele começou a formar aqui em 1927. Fez a casa dele em 1924, que eu vou mostrar. Aqui era o portão de entrada dele. Lógico que não era assim, era um portão comum. Aqui é o número 112, nós estamos na rua Pedro Foschini, onde o Poletti viveu a vida inteira, onde estava a planta-mãe da uvita alha, das macieiras, tudo que ele começou em 1927. Estamos mostrando em torno aqui da rua, esse posicionário. E aqui na frente da rua é a prefeitura de Ferraz, que também no passado era chacra de uva e pêssego. Isso estou falando 60 anos atrás. Então o que eu estou querendo mostrar aqui? Desse local, onde as plantas-mães estavam aqui, a primeira que produziu, eu conheci bem essa planta. Eu e com meus primos, que eram netos do Garabeto e da Adiã, na primeira festa do Vitalia, que era o portãozinho pequeno. E na época do Luciano Poletti, aqui tem uma placa em cima, escrito Chakra Pomara Agrônomo Luciano Poletti. Quando ele vendeu em 1960, ele vendeu para uma pessoa com o nome de Brutubelli. Brutubelli ficou um ano só com essa Chakra Experimental, um ano só. Aí ele tirou a placa Agrônomo Luciano Poletti e colocou o nome dele, Chakra Pomara Brutubelli, por um ano só. Em 1961 para 1962, o Garabeto e da Adiã, amigo do meu avô, que já tinha uma Chakra na que estava debaixo, comprou esse quarteirão inteiro, que era o Campo Experimental do Luciano Poletti. O Poletti já estava bem doente, em 1962. Então aí o Garabeto e da Adiã tirou a placa Brutubelli e colocou uma placa dele, escrito Chakra Pomara Garabeto e da Adiã, estava fixado na parede aqui. Isso na época, estou falando dos anos 60. E essa placa existe até hoje do Garabeto e da Adiã, ele está colocado no lado ali do muro, porque aqui o quarteirão do Poletti foi todo loteado, falta só um pedaço, então como aqui não pertence mais à família, então aqui foi, esse terreno foi vendido em 2000, essa esquina. Porque aqui era uma casa que chamava a casa dos visitantes do Poletti. Por que visitantes? Quando vinha a Demar de Barros, o Conde Matarazzo, a Família Prado, a Cixatobriand, que trouxe a televisão para o Brasil, todos vinham aqui em almoço. Quando alguém não conseguia voltar para São Paulo, porque aqui tudo era de terra, era ruim o acesso, alguém deles, um ou dois, dormiam aqui na casa dos visitantes, que é essa esquina, que tinha uma janela que era a cozinha, o quarto. Essas janelas daqui, estão no nosso Museu da Uva na Chácara. Tirou quando demoliu aqui em 2000, eu vim aqui e peguei as duas janelas, que depois nós vamos filmar, viu, só para mostrar. Então nós vamos filmar agora a placa do Garabeto e da Adiã, para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, dando continuidade, a placa, essa placa estava no portão principal, como ela foi vendida 20 anos atrás. Veja que aqui está meio apagado, mas eu vou traduzir. Chácara Pomar, como era na época do Luciano Poletti, chamava Chácara Pomar, na época Luciano Poletti. Mas quando o Garabeto aqui apagou um pouco o nome, Garabeto Dadiã, apagou um pouco. Isso, Garabeto Dadiã, ele que comprou essa chácara na mão, não do Poletti, o Poletti já tinha vendido um ano antes, que eu já falei, para o Bruto Belli, né? Ele comprou do Bruto Belli. Então essa placa o Garabeto fez em 62, quando ele comprou aqui. Quer dizer, a mesma placa. Quem colocou isso aqui, que estava lá guardado no armazém, a filha do seu Garabeto, a Maria, que ela já faleceu. Eu estava aqui no dia que ela fez isso aqui. Está velho o marido dela, o Sarafian, junto. Então a gente sabe contar bem a história. Então, só continuando, essa casinha aqui do lado, essa é a original do Poletti, que ele fez em 24. Essa casa. Ela dava para roda, até era tudo roda e terra. Aqui tem uma lareira bonita nessa casa. No programa da prefeitura, no site, eu falei dela. Quando fizemos um programa, eu expliquei direitinho. Está no site da prefeitura. Os móveis originais dos anos 40, foi filmado. E aqui, vocês viram, é a prefeitura de Ferraz. Que é um quarteirão que era a chacra de uva e pesco, nos anos 60 e 70, né? Então, lembrando dessa planta-mãe do Luciano Poletti, as mudas foram sendo feitas a partir de 42, 44. Quando o Sussu Musui, primeiro enxertador da uva Itália do Sussu Poletti, em 56, seu Sussu Musui, desta planta-mãe, ele já fazia mudas dela, mandou mudas para São Miguel Arcanjo. Por isso que o Sussu Musui é patrono da uva Itália, em São Miguel Arcanjo. Por quê? Aqui no sítio dele, nos anos 50, ele ensinava o Massuto Fujivara, que era de Mugi, a mexer com o Vitália. O Massuto e o filho dele, o Paulo. Já me falam que o Paulo é vivo, está morando no Paraná. E o Paulo deve saber muito mais do que eu, que ele era garoto e fez estágio com o Sussu Musui na uva Itália. Estou falando dos anos 50. Então, a muda da uva Itália, a mãe daqui, fez muitas mudas, inclusive o que seguiu para São Miguel Arcanjo, na mão do Sussu Musui em 56, né? Ele era da colônia japonesa, ele era o mais velho. Então, tudo do Brasil que era de japoneses na uva Itália, saía aqui da mão do Sussu Musui, que ele morava aqui no Cambiri. Já falei muito sobre ele. E aqui, só para finalizar, eu vou mostrar o que eu falei para vocês no outro dia, que o Polete também estudava abacate. Então, em volta do sítio dele, ele tinha seis variedades de abacateiros. Ele estudava ela. Esta, eu falei que tem uma planta que duas pessoas não abraçam o tronco dela. Essa é dos anos 40, esse abacateiro. Se você conseguir pôr a mão por cima do muro, eles vão ver o diâmetro do tronco. Olha, dá para você filmar? Dá, né? Porque eu falo que é duas pessoas para abraçar ela. Duas não abraçam, não. É, então, eu falei duas para deixar barato. Não abraça, não. Aqui é a caixa d'água da casa do Polete. Tudo original. Tudo em 1924. A casinha lá era do caseiro. No nosso caseiro, o Sr. Francisco, morou ali, de 41 a 51. Eu cresci aqui dentro. Eu cresci. Eu posso falar, ter satisfação de falar que eu conheci essa planta-mãe do Luciano Polete. A gente brincava embaixo dela. Porque vinha a reportagem, como ela era adorada, a gente com oito anos, sete anos, a gente achava que aqueles grãos de uva eram ouro. Criança, sonhador. Eu e o neto do Sr. Garabeto, o grego, meu amigo, o Gregório, o irmão dele e o Marcos, nós temos tudo a mesma idade. E a gente olhava, vinha fotógrafo, porque aqui vinha jornal direto, televisão direto. E a gente achava a importância daquele pé, achávamos que os grãos eram a bolinha de ouro. Olha como criança ingênua. Então, eu fecho essa história agora contando mais um pedacinho, tá? É isso, pessoal.